O Douglas fez a pinta, encarou a vaciação, parou, prendeu, já foi pro chão, o Simeão, o Douglas armou o chute no pé direito, jogou pra área, agora vem fechada por lá, chegou o cordão aí, olha só, o Douglas matou de primeira, pegou. Mas ele passou a substituição, lembrando que já era aquela dividida com o Leandro, tá aí, o Zébio. Olha, ele botou na frente, boa, chegada pra esquerda, entrou na área, o Leandro botou a cabeça, tocou pra trás! E a gente dizia, né, no momento da interrupção, que o Vasco precisava muito da movimentação de dois jogadores, quase como um ponto esquerda, né, onde ele começou a carreira, inclusive. Tem o Douglas, encostou no Douglas, pode bater pro gol, bateu pro gol! Passa no Marquinhos, para o Leandro Silva, trabalhou, trouxe pro meio o Leandro Silva, vem o Havaí, Romulo, dominou, bateu o Martins Silva! Chegou de novo o time do Havaí, a boa jogada ali, ó, do lateral, o Leandro Silva e o Romulo, ele recebe a bola, recebe sempre dividida, olha aí. Olha, o Juan chegando, dominou, tem a chance, no pés-queiro, bateu o Martins! Jogou o Hélio, que voltou pra ali, vem o Vasco. A chegada, pegou o chute pro gol! A defesa do Conflície, ela sobra! No 85, olha só, o Doutor carregou pelo meio, trouxe a jogada, armou o chute por ali, bateu o Conflície, fez uma ótima defesa na sua... Fez o levantamento na direção do Douglas, sobe, agenta de cabeça, pão, não dominou, bateu pro gol! Vem contra-ataque do Vasco, leva no estado de Henrique, armou o chute de longe, largou o Conflície! Conflície, partiu, bateu! É, Andrezinho, né? Vem contra-ataque do Vasco, Vem contra-ataque do Vasco,